Você sabe que a Lucy Center tem tudo para decorar sua casa, a área externa da sua casa, a área interna, tudo em iluminação. Tem abajures, tem arandelas, tem plafons, luminárias. Aqui na Lucy Center o showroom é incrível e ó, sempre está chegando novidade e tem muitas promoções. Já quero aproveitar e te falar o seguinte, paga a vista no dinheiro que você tem 10% de desconto em qualquer compra. Ó, tem puffs também, chegaram mais modelos novos, redondos, quadrados, preço muito bom. Tem aqueles puffs que são baú também, bem bacana, bem grande. Agora eu quero falar de ventilador de teto, né? Ventilador de teto, inclusive ventilador de parede, os ventiladores, a variedade, as opções é que são muitas aqui na Lucy Center. Você sabe, né? Está um calor assim insuportável. Você precisa de um ventilador, pode ser na sua casa, no seu escritório, no seu local de trabalho. Vem aqui na Lucy Center, escolha aí o seu ventilador. Está vendo que tem modelos aí inúmeros para você escolher. Eles são lindos. E comprando ventilador, a instalação é gratuita. Isso mesmo, consulte aí o local de instalação e pagando a vista no dinheiro tem 10% de desconto. Venha, adquira o seu ventilador de teto, tem a instalação gratuita aqui por conta da Lucy Center. Fica no centro de Santos, em frente aqui ao fórum, na Praça José Bonifácio, número 40, telefones 3224-7129. Vou repetir, 3224-7129 ou 3221-7735. Venha aproveitar, não passa calor, não. Aqui na Lucy Center tem promoção, preço bom. Pagou à vista? 10% de desconto no dinheiro. Vem pra cá, Lucy Center.